Oi, gente! Aqui é o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas, e hoje a gente tá aqui com a Larissa e com o Fábio do Coisas de TV. Pra quem não viu, eu apareço num vídeo do canal deles, e eles vieram fazer um vídeo aqui comigo, e a gente vai conversar sobre livros, mas também sobre novelas. Então a gente vai fazer uma pequena tagzinha, só pra ver o que eles já leram, se o Fábio leu alguma coisa. Então a primeira pergunta é, que novela ou minissérie, derivada de livro, vocês gostam muito? Só uma pergunta, a gente tem que olhar pra onde? Pra bolinha ali da câmera. Aquela que tem inclusive um negócio prateado. Beleza. Eu gosto muito do... Eu gostei muito de Amores Roubados, quando passou na Globo alguns anos atrás, foi um sucesso de audiência. Aí um tempo depois eu comprei o livro, que é um caramaço desse tamanho aqui, que é a Emparedada da Rua Nova, e eu achei o livro muito bom. Eu acho que são duas coisas bem diferentes, até porque o desfecho dos personagens é diferente, não tem emparedamento na versão atual, na minissérie. Mas o livro é muito bom, e ele é rápido, ele segue bem aquela estratégia de folhetim, de ser capítulos bem curtos, mas que acontece mil coisas. Eu acho muito gostoso de ler aquele livro, e é uma pena que pouca gente leu, principalmente porque ele é muito grosso. Mas a série fez sucesso? Fez, foi um sucesso de audiência. E teve uma grande polêmica de bastidores também. Porque foi na época que o Cauã e a Graça se romperam, porque tinha boatos que o Cauã tinha pego aí. É, ele não pegou oficialmente, né? Não sabemos disso. A internet diz a verdade. Você, Larissa? Eu gosto muito de Queridos Amigos, a minissérie da Maria Adelaide Amaral, que é baseada no livro Aos Meus Amigos, da própria Maria Adelaide Amaral, que conta a história dos amigos dela, de juventude e tal. E o livro é mais deprimente ainda do que a minissérie, o que é bastante possível, por incrível que pareça. Mas eu gosto muito dos personagens, do jeito que ela conta, e a minissérie é muito legal justamente por isso. Eu acho que, inclusive, ficou mais legal por causa da proximidade, né? Porque, tipo assim, ela tava adaptando uma obra que já era dela. Sim, provavelmente muita coisa visual, ela deve ter falado, não, era esse tipo de jeito mesmo. E você vê que tem um carinho com os personagens, que é uma coisa que, tipo, nem sempre quando a adaptação é de um outro livro, com o escritor por trás, tem esse cuidado. Eu acho que a minissérie é muito boa, porque tem um cuidado muito especial com cada personagem, com a história, com quem escolheram como ator e tal. E era muito gostosa de assistir. E o livro, eu não li inteiro. Ah, eu li triste. Eu li um pedaço só, de metade. Tipo assim, porque o livro da minha mãe, eu peguei pra ler, mas me dei. Nossa, mas também não leu o segundo que você contou. Ela parou, mas depois ela terminou. Nossa, é muito triste. Ela parou porque ela falou que era muito triste, que era, tipo, deprimente. Porque tudo que ela apresenta na série do destino dos amigos, no livro ela é muito mais sem papa nas línguas. Então ela manda real mesmo. Minissérie da Globo, né? Então eu tive que dar aquela suavizada, senão as pessoas não iam assistir. Mas em todo caso a minissérie é boa e o livro eu acho que super vale a pena. A Maria Adelaide Amaral, como escritora, é muito legal. Ela tem livros. Eu acho que eu nunca li nada dela. Só conheço o trabalho em minissérie, que sempre é muito bom. Ela tem uns outros, acho que dois ou três livros. Eu não sei. Não vou saber. Pode ser que ela tenha muito mais. Eu só li um que chama Luísa. E é muito legal. E não é um livro muito longo. É um livro até que curtinho. Deve ter umas duzentas páginas. É, depois foi lançado pela própria editora Globo. É, muito bom mesmo. Esse realmente é muito bom. Eu, uma que eu lembro muito e me marcou bastante foi A Casa das Sete Mulheres. E eu li o livro. Eu não sei se foi mais ou menos na mesma época da minissérie. Mas eu lembro que teve aquele boom de A Casa das Sete Mulheres vai estrear. Era uma super produção da Globo. E eu lembro que a série era muito boa. E eu li o livro porque eu tinha gostado da série. Então eu devo ter lido em... Eu tinha uns dezessete, dezoito anos. Então é um livro muito bom. É um calhamaço. E é um calhamaço narrado em primeira pessoa ainda. Então é um pouco cansativa a leitura. Mas como eu tinha na mente as imagens da minissérie. Eu conseguia ler aquilo ali numa boa e imaginando os personagens como se fossem os atores da Globo. A minissérie é muito boa. Eu lembro que na época eu estava no ensino médio quando passou. E a professora passou por cima da Revolução Farroupilha. Aí o pessoal falou, professora fala mais sobre isso. Conta, conta. As vocês estão vendo a minissérie. Aí ela fez uma aula só sobre a Revolução Farroupilha por causa disso. É, foi um fenômeno por causa disso. E o livro é bastante detalhado. A série apresenta bastante elementos. Mas no livro eles têm espaço e tempo para mostrar realmente os bastidores da Revolução. Inclusive alguns personagens sendo meio escrotos. Então o livro é bem detalhado. É bem gostoso de ler. Tá, agora a segunda pergunta é invertida, na verdade. Qual livro que vocês já leram que vocês conseguem imaginar como uma minissérie ou como uma novela de sucesso? Tem um livro que eu li faz pouco tempo. Ele não saiu no Brasil. Infelizmente não tem no Brasil, menina. Eu gosto muito de um autor britânico chamado David Lodge. Ele escreve comédias muito boas. E ele chegou a fazer uma trilogia de livros ambientados num campo fictício. E aí o terceiro livro, eu acho sensacional, chama Nice Work. Que é tipo, é um cara do mundo empresarial e uma professora de letras. E aí um começa a passar uma semana com o outro por causa de um projeto absurdo do governo. E aí é uma comédia muito grande. Eu consigo imaginar uma novela de Valser Carrasco nisso. Pô, tá dois caras completamente diferentes convivendo junto. É uma coisa meio cravia rosa. É uma coisa que eu acho que viraria uma boa novela. Se fosse um livro brasileiro, eu acho que Barba e Sopada de Sangue daria uma boa mini série. Ah, isso é incrível! Mas agora, um livro que eu acho que deve ser legal, tipo assim, e dava novelão, é um dos dois, Walter Ogumã. Ou Filho de Mil Homens, ou A Máquina de Fazer Espanhóis. Porque eu acho que tem essa coisa de falar de revolução, na Máquina de Fazer Espanhóis, e no Filho de Mil Homens, uma coisa meio triste, assim, de um filho adotado e tal, que tem uma coisa meio novelesca, meio de folhetim. E acho que o Walter Ogumã ia ficar meio feliz, porque tem até umas entrevistas dele falando que ele via muita novela brasileira, porque foram muito importadas pro Portugal. Acho que a obra do Walter aí teria boas coisas pra se colocar aí no novela. E é engraçado que não teve ainda, né? Porque o Walter Ogumã teve uma onda nos últimos anos, que todos os livros dele foram publicados, teve aquele projeto editorial super bonito, cada um é um neon diferente. Era o momento ideal, né? Pra ter surgido alguma coisa. Que, tipo, alguém deveria pensar. Eu gosto muito da trilogia da Helena Ferranti, mas já virou série, então. Virou série? Eu acho que é virou filme. Virou, né? A HBO. Tem uma série chamada La Mica Cieniale, que é, tipo, em italiano, inclusive. Mas é tão triste. Tipo, assim, o começo é tão triste, porque o livro é triste, mas o começo, assim, aquela pobreza de Nápoles e tal, aí você fica vendo e fala assim, gente, eu acho que eu não quero assistir, porque, tipo, lendo, você fica triste, mas é uma coisa que você consegue, assim, tipo, dar uma passada. Agora, vendo aquelas meninas coitadas, além, sofrendo horrores, aí você fala, ai, não sei, eu não consegui terminar de assistir, mas é muito boa. Tem lá na HBO Go, pra quem quiser. É, um livro que eu conseguia, na época, imaginar muito funcionando numa estrutura de série, acho que até mesmo de novela, se der algumas boas adaptadas, é A Terra Inteira e o Céu Infinito, da Ruth Ozets. É muito bom, porque ele ia fazer exatamente aquilo que série adora, de, tipo, tem uma pessoa no presente, né, uma, ela acha numa praia, uma lancheira da Hello Kitty, que dentro tem um livro, acho que é do Proust, e tem um diário no meio desse livro, que é de uma garota japonesa, a Nao, e ela começa a ficar super obcecada com aquilo, e aí os capítulos, eles vão intercalando. Um é a protagonista, numa vida normal, tentando descobrir mais coisas sobre aquela garota, e um outro capítulo é a história da Nao vivendo no Japão. Então, como é o dia dela na escola, o bullying que ela sofre, a avó dela que é budista, e aí vem o grande plot twist de como aquela lancheirinha chegou na orla do Canadá. Nossa, Nao, uma ótima série. E aí, foi por causa do tsunami e de toda a tragédia de Fukushima que chegou lá. Então, são todos aqueles dejetos que chegaram na outra costa por causa daquilo, e aí ela fica mais obcecada ainda, e você só vai descobrir o que aconteceu no último capítulo, porque dá uma série, ou uma novela muito boa. Nossa, a Ed Bill está perdendo. A Ed Bill está perdendo, porque já fez Tornoubill aí e já tem um outro desastre. Ou mesmo a Global Play, com essas milhões de séries, bota o Paulo Gustavo como a menina. Então, para terminar, agora, uma novela que viraria um bom livro. Eu acho que Espelho da Vida poderia virar um bom livro. Você não gosta, mas poderia virar... O Brasil não gosta dessa novela. É uma história que fica esse indo e voltando no tempo. Se fosse um livro, seria um pouco mais conciso, não poderia ser tão didático, e eu acho que é uma história que precisa de muita dedicação. Então, num livro, você tem um pouco mais de dedicação do que numa novela diária. Então, eu acho que funcionaria bem. E fica mais fácil você, tipo, ah, é fantasia, né? Não é uma coisa... É, sim. Dá para você interpretar como uma fantasia. E eu tiraria todos os personagens que falam sobre religião, essas coisas. Ah, não ia ter a coisa espírita. Bom, aí já ia melhorar muito. Não, nada contra, mas, tipo, eu acho que, nossa, porque é muito difícil para mim conseguir entender aquilo. É que aquela novela é toda errada, gente. Exatamente. Se você assistiu aquela novela imaginando que você ia ter alguma coisa de preceito espírita, esquece, não tem nada a ver. Então, é sempre umas viagens. E você, Larissa, tem alguma novela que você olhava e falava assim, nossa, isso deve ser um roteiro excelente de se ler? Sete Vidas da Alicia Manzo, porque tem sete filhos. Nossa, dava para cada capítulo ser um filho. ser uma história e tal. E eu acho que, tipo assim, dava para contar todas as histórias deles separadas para depois você saber que eles são, na verdade, interligados pelo ex-doador e eu acho que seria bom. Embora uma pessoa que não goste de Sete Vidas, não é? É, eu achava dar um saco. Qualquer novela da Alicia Manzo daria um bom livro. Sim, eu acho que as duas, as duas, qualquer novela das duas novelas. Mas eu acho que ela tem, talvez ela tenha mais a ver com livro do que com novelas. Assim, claro, eu gosto das novelas, mas ela tem essa coisa mais... Conversada. É, que eu acho que funciona talvez, funcionaria talvez melhor quase se você fosse ler do que assistir. Porque assistir eu entendo, tem gente que acha meio parado, meio tipo, ah, ela vai conversar de novo e tal. Eu, mas eu acho que é mais um saudosismo de infância, eu sempre lembro de A Viagem. A Viagem, eu lembro que quando passou, era criancinha, a gente assistia em família, mas eu fico imaginando que aquela trama do obsessor voltando, o espírito obsessor de Alexandre, maravilhoso. Exatamente, imagina, e aí dá pra você fazer uns capítulos narrados pelo próprio Alexandre, passando pelo umbral, querendo se vingar e sendo um obsessor maníaco no pescoço das pessoas, ia parecer um livro da Zíbia Gasparetto, ia ser sensacional. Pra quem leu bastante livro da Zíbia, funcionaria muito bem, porque eu fico imaginando os capítulos escritos pelo obsessor. Como seriam escritos pelo espírito obsessor de Alexandre. Maravilhoso. Bom, gente, obrigado Larissa, obrigado Fábio por terem vindo, e o Fábio provando que ler livros, gente. Larissa a gente já sabe que é quem lê no canal, mas o Fábio provou que leu pelo menos três obras. E obrigado pela presença, não se esquecem de dar uma olhada no vídeo que eu participei no canal deles lá no Coisas de TV. Sobre a Arama 6. Sobre a Arama 6, que também tem vídeo aqui no canal, vai estar tudo aqui na descrição. Os livros que a gente citou aqui vão estar todos os links pela Amazon aqui na descrição também. Lembrando que se você comprar por esse link, você não vai pagar nada mais por isso e ainda vai dar uma forcinha aqui para o canal. E no Seas Casas dá uma olhada para os vídeos recomendados e se inscrever na bolinha que deve estar em cima do Fábio nesse momento. O negócio está em cima da Larissa. É, exatamente. A gente bota só um para não sambar a cada da Larissa. E de mais a mais é isso. Um beijo grande. Tchau. 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 Tchau.